Mas agora vai! Quando me amei de verdade, pude compreender que em qualquer circunstância eu estava no lugar certo, na hora certa, no momento exato. Então, pude relaxar. Hoje sei que isso tem um nome. Autoestima. Agora, eu sei que há um nome para essa autoestima. Alexandre. Levanta e fica para frente. Ah, então foi errado mais uma vez. Isso, três vezes. Tem que pagar. Não vai lá que eu sei. Não vai pra você. Então chama de novo, Alexandre. Alexandre, vai. Agora é a segunda, agora a terceira, não é certo. Vai lá, vamos lá. Alexandre, chama Alexandre. Sua vez, Alexandre. Quando me amei de verdade, pude perceber que a minha angústia, meu sofrimento emocional, não passa de um sinal de que estou indo contra as minhas verdades. Hoje sei que isso é autenticidade. Agora eu sei que isso é autenticidade. quando me amei de verdade, parei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a ver que tudo que acontece contribui para o meu crescimento. hoje chamo isso amadurecimento. Agora eu chamo isso de maturidade. A Bete, que não está aqui. Quando me amei de verdade, comecei a perceber como é ofensivo tentar forçar alguma situação ou alguém apenas para realizar aquilo que desejo. mesmo sabendo que não é o momento e que a pessoa não está preparada para isso. Inclusive eu mesmo. Hoje sei que o nome disso é respeito. Quando me amei de verdade, comecei a me livrar de tudo o que não fosse saudável. Pessoas, tarefas, tudo e qualquer coisa que me pusesse para baixo. De início, minha razão chamou essa atitude de egoísmo. Hoje, sei que se chama amor próprio. Agora eu sei que é autenticidade. Quando me amei de verdade, deixei de temer o meu tempo livre e desisti de fazer grandes planos. Abandonei os projetos megalômenos de futuro. Hoje faço o que eu acho certo, o que gosto, quando quero e no meu próprio ritmo. Hoje eu sei que isso é simplicity. Hoje eu sei que isso é simplicity. O Itamara está errado. Ele devia estar de pé. E eu que ganho de verdade. E eu que ganho de verdade. E eu que ganho de decisão. Mais alguém, né? Quando me amei de verdade, desisti de querer ter sempre razão. E com isso, errei muito menos vezes. Hoje descobri a humildade. Hoje eu descobri a humildade. Quando me amei de verdade, eu desisti de ficar revivendo o passado e de me preocupar com o futuro. Agora me mantenho no presente onde a vida acontece. Hoje eu vivo um dia de cada vez. Isso é plenitude. Isso é plenitude. Hoje eu vivo um dia de cada vez. Tudo isso é plenitude. Tudo isso. Tudo isso é saber viver.